Gente, vou mostrar aqui pra vocês o que que eu fiz pro dia dos professores, ó, fiz uma caixa explosão É a mesma que eu faço lá do mini bolo, né, quem viu o vídeo do mini bolo vai entender Só que eu quis, ela queria uma proposta diferente, então pedi pra menina fazer quadrada pra mim, apenas de quatro lados, tá? Então ela é assim, o fundo dela é todo como se fosse de quadro de giz E aí você abre, ela tem um coração lapidado, um quadradinho de brownie, ó, brownie sem recheio E um bolo no pote, tá? Oi, filha! E esse é um dos lados, vai dando pause aí pra vocês lerem Essa aqui, deixa eu tirar aqui, essa aqui é o outro lado Essa aqui, eu que fiz esse recado aqui, tá? Com a ajuda de duas pessoas E esse último aqui Tá, ó, o berço da caixa é assim Peraí, tá cortando aqui Aqui eu botei uma tampinha Só pra dar uma altura, porque ela fez isso aqui muito grande Eu quero que fique igual o... Quando a gente faz ovo de páscoa, sabe? Que fica assim pra cima Aí eu botei uma tampinha aqui, só pra dar uma altura na hora da foto Eu mantive o preço, tá gente? O preço já normal que eu vendo Então eu só tomei com a caixa explosão E o valor dela que eu tô vendendo é 28 reais, tá? Então é isso Fica aí de ideia pra vocês No dia dos prefeitores Pra ver se aumenta aí nossas vendas O mês que vem Já que esse mês de setembro foi difícil pra todo mundo, tá? É isso Tchau 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 Tchau